O Sol O Sol O Sol O Sol O Sol Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, 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 pois a noite já vai começar Motorista, motorista, olha a pista Motorista, olha a pista, ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, 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 olha o troco, olha o troco, está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção, vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho, meu sininho, meu sinão, bate de mansinho, bate de mansinho Din dininho, vale o sono O que fazer O que fazer, o que fazer, o que fazer? Faixa janelinha, faixa janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte, cresço grande e forte Você vai ver, você vai ver Gira Mili, Gira Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e Tromba, Juba e Tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Mili e Tucu, Nina e Tucu Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Mamãe e Papai Acesse o site da Gira Mili E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da Gira Mili na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili, Mili, beijos pra você Olá, Mili amigos, embarquem em nosso ônibus e vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili é muito legal Mili, Mili, beijos Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora, sem cabeça Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Olhos, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, gelipé, gelipé Agora, sem cabeça e nem ombro Joelipé, gelipé Joelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelipé, gelipé Agora, sem cabeça Ombro e joelho Pé e pé Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé e pé Agora, sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Now, let's bring everything back Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Now, without the head And shoulders Knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes Now, without the head And shoulders Knees and toes 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 Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes Knees and toes Now, without the head The shoulders And the knees Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth and ears and nose Toes, toes Now, without your head Your shoulders Your knees And your toes Now, let's bring everything back Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e OU? Sim! Então vamos lá! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora na lagoa Não lava porque não quer Mas que chulé! Esti bem, ele vive, ele vive Ele vive porque não quer Ele mora na lagoa Ele vive porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora na lagoa Não lava porque não quer Musco chulé! Musco chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer O lomorulo no loco Não lava o pé Porque não quer Musco chulé! Muito bem! Olá, milha amigo! Estou passando para convidar Para se inscrever em nosso canal do Youtube Peça ajuda a um adulto! Mili, Mili, beijos pra você! Parabéns pra você! Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você! Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns! Parabéns pra você! Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você! Opa! Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Rá, chim, bum! Parabéns! Parabéns pra você! Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você! Parabéns pra você! Opa! Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns! Parabéns! Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você! Parabéns pra você! E aí